Olá pessoal, estou aqui eu de volta, Sandro César, vim falar um pouco agora sobre turismo, né? O último vídeo que eu gravei a gente falou sobre foto subdigital e hoje eu vou falar sobre turismo. O assunto também que durante a semana o pessoal comentou bastante foi em relação ao destino Cuba. E eu vou falar um pouquinho sobre a ilha, sobre os pontos que tem para mergulhar em Cuba. Eu já fui várias vezes para Cuba, né? Mergulhei em vários pontos diferentes. O pessoal às vezes acha que Cuba se resume a poucos destinos, mas a Cuba é muito grande. Cuba, para vocês terem uma ideia, Cuba é a maior ilha do Caribe. Ela tem cerca de 100 quilômetros quadrados a ilha. Ela é dividida até em províncias, né? Ela tem cerca de 15 ou 16 províncias na verdade. de tão grande que ela é. Muita gente conhece Cuba, né? A partir da capital, que é a nova capital aí, Havana. Mas na verdade, quando os espanhóis chegaram em Cuba, a capital era Santiago de Cuba, que era mais próximo da Europa. Mas nos anos 30, 40 e 50, Havana passou a ser a capital. Mas em falar em mergulho, né? Existem algumas províncias ali que são mais apropriadas para o mergulho. São aquelas voltadas para dentro do Caribe. Então, quando você olha a ilha de Cuba, ela é compridinha, né? Você vai ver que tem a parte sul da ilha, voltada para dentro do Caribe. E tem a parte norte de Cuba, que é voltada para as Bahamas, para a Flórida. Tão próximo da Flórida, né? Que tem aquelas ações lá de alguns cubanos que fazem balsas improvisadas e atravessam até a região ali da Flórida, né? Para se refugiar nos Estados Unidos. A primeira coisa que a gente tem que falar quando fala num país como Cuba, obviamente é uma questão política que acontece por lá, né? Foi um país que foi colonizado por espanhóis, mas ela ficou conhecida na década de 40 e de 50 pelo domínio americano. Na verdade, ela virou meio que uma ilha tropical pertencente aos Estados Unidos, né? Houve um tratado, até nesse tratado incluiu a Costa Rica, que ainda continua pertencendo aos Estados Unidos, e nessa época, nos anos 40, nos anos 50, houve um domínio total dos Estados Unidos lá, construindo grandes hotéis, grandes edificações, mas era um parque de diversões dos Estados Unidos. Isso criou uma revolta grande em Cuba, né? Poucas pessoas tinham acesso ao conforto, ao dinheiro, né? Vindo desses americanos. E no meio dessa revolta, que aconteceu a Revolução Cubana. Foi deposto o presidente à força ali, né? Houve um golpe. E o Castro, o Fidel Castro, assumiu, né? Com as guerrilhas que duraram aí alguns anos pra se concretizar, né? A vitória da guerrilha. E praticamente os americanos foram banidos da ilha. Nisso, né? Na época, os Estados Unidos entrou com uma retaliação, né? Que dura até hoje, que é o embargo americano. Então, entenda que o embargo é dos Estados Unidos pra Cuba, não é Cuba pros Estados Unidos. Então, os americanos é que tem esse embargo de Cuba. Com esse embargo, né? Fez com que Cuba se aproximasse mais do concorrente dos Estados Unidos. O mais óbvio ali foi a União Soviética. E a União Soviética apoiou Cuba, tanto financeiramente, comprando os produtos cubanos, trocando por petróleo, e durante muitos anos, isso foi a realidade política de Cuba. Com a queda aí, né? Da União Soviética, né? Com a separação toda da União Soviética, Cuba acabou ficando perdida, né? Ou seja, sem esse apoio que tinha do governo soviético. Eles tiveram que se virar. E Cuba, ele sempre foi dependente de uma agricultura, né? Então, você tem lá as plantações de fumo, você tem as plantações de cana. Tanto é que a coisa mais interessante que você tem pra comprar em Cuba são os charutos cubanos, realmente são fantásticos. Apesar de eu não gostar muito de charuto, mas eu adoro aquele cheirinho, eu acho fantástico. E o rum cubano. Tem uma história engraçada quando você vai lá, né? A fábrica de rum que tem em Cuba é a Havana Club. Excelente rum. Excelente. Mas antes, quem dominava lá era a família Abacardi. E a família Abacardi, ó, saiu fora, né? E foi fazer a sua fábrica lá em Porto Rico. E espalhou pelo mundo inteiro, né? Mas o Havana Club é um rum realmente fantástico, né? Depois a gente fala sobre a Havana, vamos falar sobre os pontos de mergulhos lá em Cuba. A região mais ao oeste e ao sul é a região onde tem os melhores mergulhos, pessoal. Todos os pontos que você vai encontrar na ilha de Cuba, que são os mais conhecidos, como Maria La Gorda, Cabo de San Antônio, né? A Ilha da Juventude, né? Que é a Nova Gerona, Jardins de La Reina e outros que pouca gente conhece. Eu fui mergulhar lá e achei muito bom também, que é Sem Fuegos, Praia Girón e Trinidad. Todos esses lugares ficam ao sul de Cuba. Sandro, então qual que é o melhor lugar pra se mergulhar lá? Em termos de vida marinha, a gente já viu em outros lugares, em outros destinos, que quanto menos interferência do ser humano, mais natural e mais vida você vai encontrar. Então, nesse sentido, se você pegar a região, né? Desses caios, né? Que são essas ilhazinhas que ficam ali ao sul de Cuba, como Caio Largo, né? Ilha da Juventude, Mariela Gorda e Jardins de La Reina. Jardins de La Reina, ele é mais selvagem, vamos dizer assim, é menos explorado. Então, a probabilidade de se encontrar animais maiores, de se encontrar mais vida, vai estar em Jardins de La Reina. É muito divulgado aqui no Brasil, né? E eu tenho um pacote pra lá. É um barco chamado Tortuga. Ele é um barco que é um hotel flutuante. Na verdade, esse barco, ele não sai do lugar. Você dorme no barco, faz as refeições no barco e barcos menores te levam pros pontos de mergulho. Então, é como se fosse realmente um hotel flutuante. Ele não sai de lá. E tem livre-abordes lá também. Então, você tem a opção de ficar embarcado, dormir embarcado e fazer os mergulhos naquela região, naqueles caios que tem ali. Se você pegar o mapa de Cuba, você vai ver aquela região do sul ali, mais pra leste, né? Você tem o Jardim de La Reina. Indo mais no centro, né? Mais na direção ali de Havana, só que no sul, você tem a Caio Largo, que é muito conhecido. Caio Largo tem hotéis fantásticos, né? Tem hotéis bons lá, né? Hotéis com sistema all inclusive. Então, tem tudo incluso no hotel. Você tem as bebidas, todas as refeições. Até porque, fora do hotel, você não tem muita coisa pra fazer, tá? É o tipo de hotel que eu falo que você vai ficar no hotel o dia inteiro, né? Ou seja, você tá mergulhando, vai ficar na piscina, vai pra um show, né? Que acontece, você vai pra uma piscina. Então, você não vai sair lá pra passeios. Você não vai visitar algum lugar em Caio Largo. Mas o lugar é fantástico. Marinha branquinha, uma praia maravilhosa e com uma boa estrutura. A Caio Largo tem uma estrutura muito boa. Nessa região também, indo pro oeste, né? Tô indo pro oeste da ilha. Você tem a Ilha da Juventude. A Ilha da Juventude, ela foi muito divulgada aqui no Brasil, né? Principalmente pelo Kuramoto. Espero que o Kuramoto esteja ouvindo a gente aqui. Ele era chamado de Cubamoto. De tanto que ele trabalhava com Cuba e vendia a Ilha da Juventude. Então, muita gente aí, há uns 20 anos atrás, visitou a Ilha da Juventude. Eu estive na Ilha da Juventude há uns dois anos atrás, a convite do governo, né? E com a parceria, né? Com a operadora local, que é o trabalho, que é a Vanatur. Um abraço aí pro Dino, pro pessoal da Vanatur aí, a Vivian. E a gente foi a convite lá pra poder dar uma olhada como é que estava o hotel, né? O famoso hotel El Colony. Era um hotel da rede Hilton na época. E ele é um hotel muito bacana, né? Ele tem a parte do corpo do hotel, onde você tem os apartamentos. E você também tem os chalés, né? Que são bem espaçosos, bem confortáveis. Eu falo pra vocês, pessoal, o hotel está tudo em ordem, né? A cozinha funciona muito bem, a alimentação, logicamente, é a base de peixes, né? E algumas frutas e verduras locais ali. Não há muita variedade, mas você se serve muito bem. Eu adorei, né? Ter ficado na Ilha da Juventude. O problema que eles falam pra gente lá, o que falta na Ilha da Juventude, é turista. Eles precisam de gente que vá pra lá. Eles precisam de gente pra movimentar o hotel. Então, isso que eles estão hoje pedindo pra que o pessoal volte, né? a frequentar o hotel. Porque ele está muito pouco frequentado. Então, você tem um gasto no hotel grande pra manter o hotel com poucos hóspedes. Quando tem mais hóspedes, você consegue manter melhor o hotel. A estrutura de embarcações, de cilindro, pessoal. Eu tive o cuidado de olhar, checar os cilindros, né? Se estava dentro da validade. Tudo perfeito. Eu tive a curiosidade de dar uma olhada, né? Como é que estava o compressor. O compressor deles estava zero. Aí eu falei assim, mas se dá problema nesse compressor aqui? Eles tinham um guardado, tá? Empacotado ainda, né? Um compressor gigantesco. Falou que, olha, nós temos esse compressor novo pra colocar no lugar, caso esse venha dar problema. Então, existe uma estrutura bacana na Ilha da Juventude. Agora, o problema operacional na Ilha da Juventude, infelizmente, são os voos locais. E não é pra Ilha da Juventude. É pra toda Havana, né? É pra toda Ilha de Cuba. Os voos da... da companhia aérea, né? Da Havana... Ela não é muito pontual. Então, você acaba tendo que esperar muito tempo no aeroporto. Eles nem colocam horário, né? Você chega lá de manhã, vamos supor, marcou o voo pras nove horas da manhã, você pode voar duas horas da tarde fácil. Porque eles têm lá, a malha aérea deles, né? A cubana fala assim, olha, o voo hoje tá aqui, ele tá lá em Santiago de Cuba. Tá? A hora que ele chegar aqui, aí embarca vocês. Então, eu até brinco, né? Falar... O voo interno lá é um ônibus de asa, né? Você fica parado no ponto lá, a hora que o ônibus chegar, né? O avião chegar, você embarca e vai pra onde a companhia mandar. Teve um caso há muitos anos atrás aí que a gente esperou um voo internacional, né? Vindo de... De Cancun, pra gente embarcar pra Ilha da Juventude. Então, demorou bastante, né? A gente chegou lá na hora do almoço e acabou voando à noite pra lá. Esse é o único problema. Então, tem que ter paciência, esperar lá o avião chegar, embarcar e aí o voo é tranquilo até a Ilha da Juventude. Agora, o que que a gente tá vendendo mais, né? Na Ilha de Cuba? A gente vende muito Mariela Gorda. Eu também tive recentemente Mariela Gorda e ele estava em processo de renovação do hotel. O hotel, ele estava totalmente, assim, em obras, né? Construindo uma nova recepção, construindo um novo bar, um novo restaurante e etc. Só um instantinho. Às vezes dá uma falhada aqui na nossa câmera, mas vamos lá. O hotel, ele está em excelentes condições. E a vantagem de Mariela Gorda é que você não tem a parte aérea interna de Cuba. Então, você tem um transfer rodoviário até lá. Ele é um pouco distante, né? Da capital Havana, mas você tem o horário certo pra você sair e voltar. Então, você consegue se programar melhor pra ficar lá. Isso vale tanto pra Mariela Gorda como o Cabo de San Antônio, que pouca gente conhece. O Cabo de San Antônio é a pontinha de Cuba mais a oeste que tem ali na região ali de Pilar del Rio, que é a região ali onde fica a Mariela Gorda. Outros destinos em Cuba, né? São cidades menores com uma estrutura de mergulho menor também. Mas dá pra você aproveitar bem. São mergulhos um pouco mais simples, mas se você tiver uma viagem longa em Cuba e quiser conhecer mais sobre a ilha, você pode visitar as outras cidades também, costeando a parte sul. Agora, tem... O pessoal tem perguntado muito sobre a questão de varadeiro. E esses dias apareceu até uma pergunta que foi até interessante, né? O Dino da Vanatur me ligou pra fazer uma consultoria aí na parte de mergulho, que eu fui pra lá, né? E ele trabalha na Vanatur. E falou, Sandro, mas falaram de um submarino que tem lá em Cuba, naufragado. Eu não sei de submarino nenhum, tá? Se alguém tiver alguma informação aí, me passa. Mas no lado norte, onde tem varadeiro, existe uma fragata, uma fragata russa que afundou ali perto de varadeiro, que é um dos grandes atrativos do local. Então, varadeiro, pessoal, é hotéis de luxo na península inteira, tá? São vários hotéis de luxo. Não é muito longe de Havana, não há necessidade de você ir de voo interno, dá pra encarar a estrada na boa, até porque as estradas não são ruins, tá? Então dá pra encarar na boa a estrada até varadeiro. E em varadeiro, os mergulhos, pessoal, são médios, né? Varadeiro não tem um mergulho fantástico. Eu considero varadeiro o seguinte, né? Se você vai visitar Cuba e quer fazer um mergulhinho ou outro, não quer se deslocar muito, pode mergulho em varadeiro, vai ser bacana. Tem mergulho em Havana também, tá? Quem não saiba, existe mergulho em Havana, mas também não tem a qualidade como esses outros destinos que eu comentei antes. Eu recomendo aí, né? Dentro de todos esses destinos que eu conheci, eu acho que Maria Lagorda é um grande destino para os brasileiros, justamente para não depender desse voo interno. O sistema de lá é de impressão completa, então tem todas as refeições inclusas. É só não inclui bebidas. Bebidas que marca registrada de Cuba, né? Muitas bebidas caribenhas, servidas o tempo todo. Tem até que tomar um certo cuidado quando você vai mergulhar no dia seguinte, né? De novo usar. Mas as bebidas mais conhecidas lá, né? Como o mojito, a pina colada e a margarita são servidas lá em abundância. Mas deixa para fazer isso, né? Não no lugar onde você vai mergulhar. Deixa para fazer isso em Havana. Havana você tem que ficar alguns dias lá. É uma cidade histórica, é uma cidade que, assim, tem muita coisa para você fazer em termos de visitar museus, visitar pontos turísticos, vida noturna, né? Existem uns cabarés lá que você pode visitar como o Tropicana. Não é muito meu gosto, não, tá? Porque é tipo cabaré mesmo, com danças e etc. Mas tem um show lá que é imperdível, né? Quem já ouviu falar do Buena Vista Social Club, o mais novinho da trupe lá deve ter uns 80 anos. São uns velhinhos, pessoal, que, assim, as músicas fantásticas lá, tradicionais de Cuba, eles cantam, né? Não tem como não cantar, né? A famosa canção lá de Guantanameira. E até uma curiosidade sobre isso, né? Guantanameira é a mulher que nasce em Guantanamo, na região de Guantanamo. E a música foi feita por uma camponesa lá de Guantanamo. Por isso que é Guarira, Guantanameira, significa que é uma camponesa da região de Guantanamo. Ó, sendo também a cultura, tá? Então é muito legal a parte de Havana, principalmente por causa da cultura local, da história da Revolução, e entender um pouco mais como que é a vida dos cubanos lá. Existe uma divisão clara, né? Do que é o pessoal que trabalha com turismo. E hoje é uma grande fonte de renda, se não a maior fonte de renda de Cuba, é o turismo. Essa abertura que os Estados Unidos estava dando a Cuba ia, assim, revolucionar a ilha realmente. Mas aí, com o Trump, deu uma balançada. Mas mesmo assim, você encontra americanos lá, tá? Não é proibido o americano entrar em Cuba. Como eu disse, né? O que existe é o embargo americano. Os americanos que querem ir pra Cuba, muitas vezes eles embarcam pro Canadá, né? Eu tenho visto o canadense, chega lá no Canadá, e aí eles embarcam num voo do Canadá pra Cuba. E como não há um carimbo no passaporte, não tem como os Estados Unidos saberem se o cara foi pra Cuba ou não. Então, você vai encontrar americanos lá de monte, tá? Canadenses, então, sabe? É praga lá, né? Tem muito canadense. E, com certeza, os europeus também visitam muito a ilha. O povo, pessoal, cubano, é um povo que, assim, eles acolhem muito bem os brasileiros, adoram os brasileiros. Mas, a gente tem, assim, um sentimento em que as pessoas, elas, têm um lado bom, né, que eles têm um teto pra morar, como o próprio Fidel Castro disse, né, no mundo, no dia de hoje, um discurso que ele fez, muitas crianças não têm onde dormir, em Cuba, não. Todos têm onde dormir. A gente foi empilhado um em cima do outro. também ele tem uma questão da educação lá em Cuba, né, que todos lá estudam, mas não são um povo que você sente que eles estão felizes com Cuba, tá? Então, quem trabalha com turismo, ele tem essa alegria de falar sobre as conquistas de Cuba, que Cuba é fantástico, é maravilhoso, mas se você olhar pro povo mesmo, né, pro povo que tem até uma moeda separada pra eles, né, você não tem acesso ao peso cubano, a moeda que você usa lá no turismo é o CUC, né, que é o peso conversível, que seria equiparado ao dólar, né, então, se você tem um CUC equivale a um dólar. Só uma dica, tá? Você não deve levar dólar pra ser trocado lá, né, o ideal é você levar o dólar canadense, né, ou euro, porque eles têm uma taxa de deságio no dólar lá em Cuba. Então, se você levar dólar, eles vão te dar menos CUCs. Se você levar euro, eles vão dar uma quantidade de CUCs equivalente ao valor do euro, assim como acontece com o dólar canadense. Mas não é uma coisa equiparada a um por um, não, tá? Principalmente em relação ao dólar. Eles vão levar o dólar pra lá, vão ter um deságio de 10%. Então, não leve dólar. Só que essa moeda, o CUC, ela é utilizada somente entre o comércio, né, e o pessoal que trabalha com turismo. Não é uma moeda que o povo cubano utiliza. Eles usam o peso cubano. então quando você chega lá, só que tem duas moedas. Você tem um comércio em que você entra pra comprar com o turista e tem o comércio do povo local. Então, se você prestar atenção de como que funcionam as coisas lá, só que são bem diferentes. Tá bom? Bom, pessoal, isso que eu tinha que falar pra vocês sobre a ilha, obviamente tem muito mais coisa pra se falar, nem cheguei a falar sobre como que é o mergulho lá, mas é pra uma ideia geral de como que é Cuba. E é um dos lugares preferidos, tá? Eu já fui umas cinco vezes pra Cuba e eu adoro lá. Toda vez que eu vou pra lá, eu me encanto com a cidade de Havana. Você tem que passar alguns dias lá, você tem que conhecer os pontos turísticos, você vai escutar histórias de Ernest Hemingway, aquele escritor que ficou muito tempo lá em Cuba, e vai ver a propaganda do governo cubano pra tudo que é lugar, você vai ver a sua foto do Che Guevara, a sua foto dos revolucionários, isso você vai ver de monte lá. Mas é uma questão de você assimilar essas informações e tirar suas próprias conclusões. Isso que é interessante lá, você voltar de Cuba e pensar no que você viu. Então você pode ir com uma ideia e voltar com outra. Então a bagagem cultural ali de Cuba é muito grande. E a parte de mergulho, a parte divertida ali embaixo d'água é fantástico, principalmente nesse lado sul. Uma recomendação, Cuba está na rota de furacões. Então você pretende ir para Cuba, evite o segundo semestre, evite. Não é que vai ter furacão todos os anos, mas ano passado, por exemplo, passou furacão ali em cima de Cuba. Não destruiu grandes coisas ali, não pegou de cheio que nem pegou em outras ilhas, mas com certeza barco nenhum saiu quando passou o furacão. E você teve que ficar abrigado no hotel para evitar qualquer problema com o furacão. Então, para não ter esse tipo de preocupação, procure programar sua viagem para Cuba no primeiro semestre. E o mais longe possível de setembro, outubro, que seria o pico ali dos furacões. Se bem que pode ter furacão em qualquer mês do segundo semestre, tá bom? Então, está aí o nosso vídeo. Não esqueça de comentar, pessoal, preciso do comentário de vocês, tá? Põe aqui embaixo o comentário, fala o que vocês acharam desse vídeo, fala se tem que incluir mais informações, se é para falar mais de mergulho, dá mais algumas dicas assim em relação aos pacotes, como devem ser montados, mas isso daí a gente pode conversar mandando aí as perguntas aqui nesse vídeo e também pelo WhatsApp. Nós estamos utilizando muito a tecnologia aí do WhatsApp para se comunicar com os passageiros que querem visitar os nossos destinos. Então, o WhatsApp vai estar aqui, vocês podem cadastrar, é uma maneira fácil de a gente se comunicar, então você manda lá o WhatsApp, se eu não puder responder na hora, assim que eu tiver um tempinho, eu respondo, as cotações também, a gente vai responder pelo WhatsApp, então nós estamos modernizando muito o nosso atendimento na oxigenação, né? A tecnologia está aí para ser aproveitada, então vamos aproveitar. E a gente volta a falar de Cuba, né? em outros vídeos e vamos tentar fazer essa mescla aí em relação à parte de foto digital e a parte de mergulho, tá? De viagem de mergulho. Tem uns cenários diferentes, né? Tem um cenário para o turismo e um cenário para a foto sub. E eu vou fazer também algumas coisas externas também, vou procurar meus parceiros aí para a gente conversar também sobre alguns destinos, nos dar algumas outras dicas, mas a gente vai tentar variar o máximo possível. E também tem que ficar num limite de tempo aí de entre 15 e 20 minutos cada vídeo, ok? Deixa aí o seu comentário, pessoal, olha os links aí nessa postagem e vamos tentar melhorar o máximo possível aí essas informações, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.